O pacote de fama no festeiro de Santa Rita foi rematado por 2 mil reais É 1.480 É 1.490 1.490 1.500 1.500 reais 1.700 reais 1.570 1.570 1.610 1.610 1.610 1.610 é meu 1.610 é meu 1.610 é meu 1.610 1.620 Tá doido aí 1.620 1.630 1.640 Não vai deixar eu levar não 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.650 2.000 1.640 1.640 2.640 1.640 1.640 1.640 1.640 Porque Jesus já me acertou Porque a tristeza agora Por isso agora Jesus já me acertou 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 Obrigado.